As pessoas ligaram aqui, né? O que que tá acontecendo? Olha a fumaça que tomou conta, dá uma olhada, gente. Olha a fumaça, a imagem aqui, mandar um abraço pro Edjan da IPTV, gentilmente, né? Um abraço, Edjan, muito obrigado por ceder as imagens. Aqui, durante a tarde, chamou atenção, realmente, as pessoas ficaram, hein, assustadas, né, por conta disso. Olha só, gente, essa intensa fumaça que cobriu toda a região, toda a região ali da, próximo, né, Pascoal Padovani, em direção da Pascoal Padovani, chamou atenção dos moradores. Então, nós entramos em contato, conversamos aí com o tenente, né, o tenente que participou conosco aí, dando todas as, Beraldo, né, dando todas as informações. Então, presta atenção, você que viu essa fumaça, foi incêndio numa empresa aqui na cidade. Pode soltar. Passando pra você sobre a ocorrência de incêndio em indústria, indústria química, que possui aí diversos produtos químicos inflamáveis, tolueno, acetona, álcool amido, n-propanol, isopropanol, n-butanol, isobutanol, etilglicol, acetato de etila, butilglicol, além do GLP, que era utilizado nas empilhadeiras. O total que tinha de líquidos inflamáveis era cerca de 40 metros cúbicos, mais ou menos, né, 40 mil litros, mais ou menos, divididos de forma fracionada em IBCs plásticos, IBCs metálicos, tambores, tinham muitos tambores. A área não é tão grande, cerca de 800 metros quadrados, e tinha um escritório ali de 260 metros quadrados. O escritório foi pouco afetado apenas pela fumaça, mas não foi atingido pelas chamas. Mas todo o líquido foi consumido e a nossa maior preocupação era a passagem para as edificações ao lado, onde havia uma residência de um lado e do outro lado uma pequena igreja, um pequeno salão de uma igreja. Nós conseguimos conter parte das chamas, nós isolamos e chegou a passar para o telhado da casa, mas nós conseguimos conter de forma a extinguir as chamas. Foram usados aí, no total, foram nove viaturas e 18 bombeiros. Bem, gente, olha a imagem que nós vimos hoje à tarde. Muito obrigado ao tenente responsável, Beraldo, que tomou conta ali com a sua equipe. Foi fundamental a ação do Corpo de Bombeiros para conter as chamas. Dá uma olhada nisso, gente. Olha a fumaça. As pessoas que mandaram para nós, muitas pessoas escreveram para nós, né? Tole a fumaça. Porque há pouco tempo atrás tivemos outra empresa que também pegou fogo, né? É Santa Rosa, se não me engano. No Santa Rosa, se não me engano, né? E aí chamou a atenção, então o povo estava escrevendo para nós. Graças a Deus, o tenente Beraldo colocou para nós, não houve feridos. Teve um controle rápido aí do Corpo de Bombeiros. Olha, é esse momento. Isso aí são moradores que mandaram a imagem. Dá uma olhada, gente. Bem na hora que estava bem intenso, né? Subiu muito alto. É uma época muito seca. Muito seca essa época aqui. Então é muito perigoso acidentes como esse. Claro que agora segue a investigação por parte da Polícia Judiciária, Polícia Civil, para apurar aí os fatos que provocaram. Agora a gente chama a atenção e, mais uma vez, dando parabéns a todo o Corpo de Bombeiros da cidade de Piracicaba, uma corporação realmente muito bem treinada, que age rapidamente. A gente sempre encontra com os bombeiros fazendo treinamento ou atendendo, não somente as situações como essa, de extrema cautela, mas acidentes, né? Também, né? Acidentes aí através do resgate. Então parabéns a toda a corporação do Corpo de Bombeiros que agiu rapidamente nesse caso. Um abraço para a equipe da EPTV também, que cedeu as imagens, cedeu as imagens gentilmente para nós.